Apoiadores do canal, Bar do Alemão, Veprint, Finiart, Networking House conectados com propósitos, Daniel Leontari, hipnoterapeuta Omni. Muito bom dia, amigos do canal, curtindo minha moto. Eu, Erickson Nobre, e a bordo da nossa V-Strom. Então, sejam muito bem-vindos. Aquele que não é inscrito, sinta-se à vontade. E aquele que é inscrito, você já conhece um pouquinho do nosso canal. E fico muito feliz de estar aqui novamente. Hoje eu vou levar vocês a um passeio muito lindo, e que vai ter algumas opções no mesmo passeio. Nós vamos conhecer um parque em Budazard, nossa cidade natal. E você é o nosso convidado, Parque do Riso, carinhosamente chamado. Então, continue conosco, e nós vamos até lá. Vamos lá. É, estamos chegando na biflucação, para onde nós vamos. Em Budazard, essa ponte aqui tem uma história muito forte e bonita para mim. Aqui é onde eu ficava aqui para ir para a Sorocaba, enquanto eu estava comprando a minha casa aqui. Algumas vezes, eu esperava meu sogro aqui. E ele me esperava para me pegar, para me levar para a Sorocaba, para assinar papel. Quando a gente comenta esse assunto, quando a gente comenta esse assunto, ele até se emociona. Porque foi um tempo difícil, muita aflição. Foi muito trabalhoso, há dez anos atrás. Mas toda vez que nós passamos aqui, vem a memória. E eu já deixo também uma sugestão, uma indicação. Então, tem coisa difícil, que você não consiga. Se Deus estiver na frente, abrindo as portas, você consegue tudo. Então, persevere. Se tem um sonho, corra atrás. E você, um dia, pode alcançar. Mas, perseverança e foco. Não vem nada fácil. As coisas difíceis, são o que nós valorizamos. Então, meus amigos, nós estamos aqui, acessando agora a Rodovia Rodonel, Mário Covas. Uma ligação muito importante aqui na nossa região de São Paulo. E aqui, a gente já começa a sentir um pouquinho de volta para São Paulo. Vivi minha vida toda. Aqui, Carapicuíba. E do outro lado, Osasco. E do outro lado, Osasco. E do outro lado, Osasco. Acabamos de chegar aqui nesse parque, em Budas Artes, vou apresentar para vocês um local de lazer que se chama Parque do Lago, Francisco Rizzo, vocês vão gostar muito, vem comigo, vamos curtir esse dia, esse parque Nós aí estamos de equipe, dá um tchauzinho aí equipe, Daniela, Nayara, Eric, Brenda, tudo bem? Vamos lá? Então vamos lá gente, vamos entrar Acabamos de entrar, hoje está tendo aula ao ar livre de ginástica e o parque não cobra, é de graça então E aí E aí E aí Olha que legal Bebedor para cães Muito bom, não é? Olha que planta linda Então gente, chegou a minha hora também que eu preciso Ele falou que eu estou muito tenso E lá vamos nós então Aí gente, acabei de fazer aquela massagem com o Paulo Vou falar para vocês, super indico Você sai renovado Olha, aqui está tudo 100% Então você que vem aqui no Parque do Riso Dá para você fazer essa massagem Dá para fazer um piquenique E sair daqui novinho em folha Então gente, você vem para cá Eu vou deixar o contato deles Vou deixar na descrição Vocês podem agendar E se vocês não puderem vir Eles vão até vocês Indico muito mesmo, de verdade É uma ótima terapia e a massagem funciona Funciona, tá bom? Continue conosco E queremos agradecer Dona Beatriz, muito obrigado Viu? Tá bom, nós vamos voltar Paulo, muito obrigado Viu? Valeu, foi muito bom mesmo Prazer em conhecer vocês Valeu Valeu É importante Tá bom Abraço Olha que lago bonito Aqui você tem um período muito gostoso, tranquilo Reflexão Olha os patinhos lá ao fundo Um atrás do outro Vai um na frente guiando os outros Aqui, fazer exercício Aqui É um passeio garantido Tem lugar para você comer um lanche Olha só Aqui tem um dia completo Ó Pra ver as crianças Faz o piquenique, faz caminhada, corrida Olha os brinquedos para as crianças Olha o meu balão Olha o meu balão Olha o meu balão Olha só, que legal Quem nunca brincou disso aqui? Eu já brinquei Isso aqui é um sebo Escorrega mais do que Um dia muito prazeroso Cheio de pessoas Voltando as suas atividades Mas acima de tudo Muito cuidado Muito higiene E usando máscara Dentro da Normalidade Precisa de atenção também Então Fica a dica Venha Mas se previne também Se cuide E aqui Também tem uma área Os skatistas Para quem gosta de skate Também tem Um lugarzinho aqui Olha que legal Tá vendo? Vamos pegar a última Do menino ali Opa Opa É legal Tá vendo? Ó Então Fica a dica pra você Um dia completo Um dia completo Que você vai gostar muito Hoje tá bem cheio aqui Viu? Bem cheio Ó Estacionamento Aqui o estacionamento Aqui o estacionamento É 10 reais Preço único Deixa o carro aqui Tranquilo Vai lá Se diverte Fica o dia inteiro E paga 10 reais Vale a pena E a entrada E a entrada É na faixa Então Oportunidade Não tem Você não tem desculpa De não fazer um passeio Com a família Tá bom gente? Continue conosco Então meus amigos Mais um vídeo Mais um passeio Eu quero terminar aqui Na placa de Embu das Artes Venha conhecer E seja feliz Obrigado por estar até agora Assistiu O vídeo até o final Se você não é inscrito Se inscreva no canal Faça Essa ajuda Que é muito preciosa Deixe seu like também Faça os comentários Isso tem ajudado E eu tenho respondido A todos Muito carinho Estou vendo Muita atenção De vocês Tá bom? Forte abraço Deus abençoe E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo